Música Muito boa noite. Estamos a aproximar-nos da apresentação dos últimos finalistas ao lugar de o maior português de sempre. Hoje vamos invocar Sebastião José de Carvalho e Melo. O Marquês de Pombal é lembrado sobretudo pela reconstrução de Lisboa, depois do terramoto de 1755. Mas, como demonstrará o professor Raul Miguel Rosado Fernandes, a obra de Sebastião José foi muito mais vasta, não se resumindo à edificação da primeira cidade de arquitetura moderna do Ocidente, que haveria aliás de inspirar a construção do Washington. Uma das suas grandes preocupações enquanto estadista foi diminuir a necessidade de importações, ou seja, equilibrar a nossa balança de pagamentos, expressão muito longe do léxico do século XVIII. O Marquês de Pombal tinha não só uma visão do Estado muito para além do pensamento que dominava então o nosso país, como uma inigualável determinação em concretizar as suas ideias. Foi ele, por exemplo, que introduziu o conceito de região de marcada, fazendo para o vinho do Douro, que criou as primeiras escolas laicas, promoveu a reforma pedagógica da Universidade de Coimbra, onde introduziu as ciências exatas e da natureza, repensou ainda a agricultura e as pescas e iniciou numerosas indústrias. Mas num pequeno país, um homem com tal visão e espírito reformista cedo criou numerosos inimigos. A grande nobreza não perdoava a Sebastião José, filho da baixa aristocracia, a influência e o poder que conseguira junto do rei. Nem a igreja podia entender-se com um homem que não admitira que o seu poder temporal fosse superior ao poder da própria coroa. Com a morte de Dom José, este grande português, precursor do Portugal moderno, que teve a coragem e a ousadia de enfrentar grupos sociais poderosíssimos, foi perseguido e humilhado, morrendo na mais profunda solidão. Partindo de um guião de Ana Rita Ramos, com produção de Ângela Serveira e Cristina Barata, e realização de José Carlos Santos, vamos ouvir o professor Rosado Fernandes sobre o Marquês de Pombalo. Dia 1 de novembro de 1755, dia que amanheceu como se fosse igual aos outros, mas viria a ser um dos mais marcantes da história de Lisboa e do país. Pelas nove e meia da manhã, a terra tremeu violentamente. Seguiram-se novas vibrações durante sete minutos. Os edifícios começaram a ruir. Os incêndios sucederam-se. E a atmosfera desfunou-se irrespirável. No ar sentia-se o bafo da morte e da destruição. Para a angústia de todos, às 11 da manhã, sentiu-se de novo abalo. Seguido de um marmoto, aquilo a que se chama hoje um tsunami. Morreram pelo menos 15 mil pessoas. Na época, Lisboa tinha 260 mil habitantes. Em poucas horas, Lisboa tinha-se transformado numa cidade hostil e tenebrosa. Vivia-se aqui a exata formulação da angústia, destruição e pilhagem que, entretanto, aconteceu. Aos olhos de Sebastião José de Carvalho e Melo, ministro do Reino e futuro marquês de Pombal, Lisboa era como que um campo de batalha. Depois de uma catástrofe destas dimensões, só um grande homem poderia resolver o problema e curar a cidade de Lisboa. Esse homem foi Sebastião José de Carvalho e Melo. Tornou-se célebre em toda a Europa e todo o mundo civilizado de então. E conseguiu, de facto, melhorar Lisboa. E muito. Ele é um dos grandes portugueses, um dos maiores portugueses que eu conheço. A reconstrução desta cidade. Depois de devastada pelo terremoto, é um verdadeiro marco para Portugal, para a Europa, para o mundo. E inicia-se com ela, com esta reconstrução, uma época de modernidade para o país. Impulsionando essa modernidade está um homem, Sebastião José de Carvalho e Melo. Durante 26 anos, foi ele que governou Portugal. O facto de ter tomado a pulso os acontecimentos para tirar Lisboa do caos, bastaria para definir um estadista. O futuro marquês de Pombal foi o homem certo, no sítio certo, na altura certa, capaz de assumir a gigantesca tarefa de reconstruir Lisboa. Trefa única na história nacional. Na altura, ele pensou apenas em enterrar os mortos e cuidar dos vivos, dizia ele. Sem saber que viria a criar, do ponto de vista arquitetónico, a primeira cidade moderna do Ocidente. Mas a nova Baixa Pombalina está longe de ser a única obra que Sebastião José deixou ao país. De facto, Sebastião José fez muito mais do que isto. São tantos os seus empreendimentos e as suas reformas que não tenho tempo para os enumerar. Criou a primeira região de mercado do mundo, para o vinho do Douro. Depois, introduziu enormes reformas no ensino, criando, pela primeira vez em Portugal, escolas laicas. Reformou a Universidade de Coimbra, onde introduziu novas ciências. Reestruturou todo o Império Português, da Ásia, de Goa, até ao Brasil. E, finalmente, reformou, reestruturou e deu novo ímpeto à agricultura. Não referi o interesse que o Marquês demonstrou pelas pescarias. E agora compreendendo isso melhor do que nunca. Ele acabou por construir uma companhia de pescarias em Vila Real de Santo António. Construiu a terra de Vila Real, que hoje encontramos em pouco tempo. Mas depois, lançando o olhar pelo país e desejando libertar-se do domínio inglês, aqui era um país bem organizado e de comerciantes, olhou para a Covilhã e fez lá a Real Fábrica de Panos da Covilhã. Olhou para a Marinha Grande e fez lá uma fábrica de vidros. E olhou para outros sítios e fez lá mais fábricas. E a lista é interminável. Eu tenho aqui um pequeno memorando, que é para não esquecer. Já falámos das fábricas das sedas e de porcelanas do rato. Mas havia fábricas de açúcar refinado em Lisboa e Porto. Fábrica de louça fina em Lisboa e Aveiro. Fábrica de chapéus finos em Pobal, Elvas e Sobral. Fábrica de louça de fogo na Panasqueira. De papel para escrever na Lousã. De tapeçarias em Tavira. De tecidos de lã em Penafiel e Cascais. De tecidos de linho em Abrantes e Alcobaça. Tenho de terminar porque a lista é de tal maneira grande que vos aborreceria. A sua energia era febril. E reparem, era uma energia racional. Ele não instalava fábricas onde não houvesse gente preparada para desempenhar as funções fabris. E tampouco abandonou o ensino e a aprendizagem enquanto levantava fábricas. As fábricas precisavam de gente que soubesse fazer o que deviam. A verdade é que com isto ele conseguiu que Portugal começasse a melhorar do ponto de vista de riqueza interna e a ficar cada vez menos dependente dos países mais ricos e mais produtivos. Dirmião, que o Marquês era obsessivo. Pois era, era obsessivo. Nunca conheci nenhum empreendedor que não fosse obsessivo. Mas muito mais importante para ele do que fazer projetos e anunciá-los era concretizá-los. E isso é a coisa mais rara que sempre houve em Portugal. A reação de Pombal ao Terramoto é um símbolo de toda a sua governação. Quando chegou ao poder ele encontrou um país anémico, desbotado, provinciano e mostrando apenas a sua vocação doméstica. Havia vontade de mudança. Essa vontade chamava-se Pombal. Ele trouxe energia, exigência, espírito reformador. Valores tão pertinentes nos dias de hoje. Foi um homem que preferiu tomar medidas difíceis do que não tomá-las do todo. Que recusou discursos fatalistas e acreditou que era preciso agitar as águas. Nem que para isso tivesse de provocar terremotos na mentalidade do país. A lógica de Pombal era esta. Provavelmente apreendida com o sismo de Lisboa. As grandes reformas só se concretizam destruindo o que está mal e reconstruindo depois. Mas afinal, quem era este homem? De onde lhe veio a sua energia e talento? Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu a 13 de maio de 1699 no seio de uma família da baixa aristocracia de província aqui, na rua do século, antiga Rua Formosa. Ao longo da vida, os inimigos Pombalva escolheram insistentemente os defeitos e taras dos seus familiares. Uma parte da alta nobreza não aceitou a escolha de Sebastião José para os cargos de governo que entretanto conquistou. Diziam que ele não revelava dotes para o exercício do poder e tinham uma insignificante origem familiar. Sebastião José, o primeiro de doze irmãos, nasceu neste palácio e depressa passou a ser conhecido como o Fidalgote da Rua Formosa. A aristocracia do Marquês não era tão baça quanto a alta aristocracia queria fazer crer. A verdade é que o pai dele sempre se encarregou e ele próprio depois de subir na escala da aristocracia. Mas ele tinha na família gente importante que tinha desempenhado cargos importantes. Tinha desembargadores, alcaides moros, capitães do exército, capitães da marinha, médicos, eclesiásticos, professores, gente importante, gente importante nos cargos que ocupavam. E era esta a realidade que ele procurou aumentar pouco a pouco tal como aumentou esta enorme casa onde nos encontramos. Foi nesta mansão que o Marquês nasceu. Foi nesta mansão que ele cresceu. Foi aqui certamente que devido ao seu esforço de criança em diante ele começou a formar aquela vontade indómita que sempre o caracterizou e capacidade de realização. É evidente que depois no estrangeiro terá ganho mais visão do mundo. Mas aqui é que ele começou pelo seu esforço pessoal a ser aquele que foi um homem forte e um homem decidido. em março de 1720 a morte do pai abriu um período difícil na vida do Marquês com sete irmãos cinco ainda menores ficaram todos na dependência da mãe sem grandes recursos financeiros. Foi assim numa família sem chefe e sem fortuna que o futuro Pombal comportou os 21 anos certamente sem prever os rumos do seu destino. A carreira de Sebastião José de Carvalho e Melo ao serviço do Estado começou em 1738 com a missão de enviado extraordinário a Inglaterra. Em Londres Sebastião José aprendeu a jogar no difícil tabuleiro da diplomacia e a conquistar aliados para as suas causas e isso para as suas ambições de estadista valia ouro aproveitou também para se instruir como fez aliás ao longo de toda a vida. Era um obsessivo. E é que isto não é pejorativo ele era determinado o que pouca gente sabe ser. Lia compulsivamente e gastava boa parte do vencimento em livro. No fim da sua missão Sebastião José trouxe um triunfo que pesou no seu futuro. Era um estadista formado numa das melhores escolas da diplomacia europeia. Na sua cabeça formou-se também a ideia de que era preciso renovar o país e a sua capacidade económica a sua capacidade comercial. Em Londres Sebastião José transformou-se num estadista de ação. de Londres seguiu para Viena de Áustria como enviado extraordinário com a missão de mediar o grave conflito diplomático que tinha instalado entre a coroa austríaca e o Papa. Contactou com os grandes princípios do disputismo iluminado que haveria de marcar a sua obra como estadista. De Viena Pombal trouxe ideias muito claras sobre as reformas que era preciso fazer na administração pública e sobretudo na mentalidade do país para tirar Portugal de uma sonolência de dois séculos. Mas Pombal não trouxe apenas isso trouxe também uma esposa com uma excelente posição social. Ela era a condessa de Down de uma das mais nobres famílias da Áustria. A um diplomata com experiência de Londres mas sem grandes meios de fortuna faltava apenas a promoção social que este casamento proporcionou. Até nos assuntos do coração Pombal era metódico. A inveja que o casamento causou em Lisboa contribuiu para o clima de antipatia que foi criada à volta da sua pessoa junto de D. João V. As intrigas resultaram. Quando regressou a Lisboa Sebastião José ficou oito meses sem trabalho. Mas o segundo semestre de 1750 foi decisivo. O diplomata deu lugar ao estadista. A morte de D. João V. colocou no trono o príncipe D. José que o escolheu para secretário de Estado com a pasta dos negócios estrangeiros e da guerra. A nobreza sentiu-se ferida com a escolha do Fidalgote e lançou sobre eles as piores calúnias. Mas o Fidalgote arregaçou as mangas e usou os primeiros cinco anos nas suas funções para arrumar a casa perante o desleixo do governo anterior. E a sua mão fez-se sentir em vários domínios do reino e até do ultramar. Sr. Deputado, os senhores deixaram Portugal de tanga. Até chegar a dizer que o país está de tanga. E nós, certamente como o governo dá o seu exemplo, certamente teríamos agora um governo de madistas. Era nessa altura que o senhor propunha o choque fiscal. Há 300 anos Sebastião José de Carvalho e Melo tinham os mesmos problemas de que se queixam os políticos de hoje. Mas a diferença entre eles e o Marquês é que o Marquês não se limitava a queixar-se. Punha mãos à obra e executava mudanças de fundo. Percebeu que por vezes os países estão metidos em verdadeiros becos de saída. Jogos de poder. Resistências eternas e internas. Nessas alturas é saudável que alguém dê um murro na mesa e diga que as mudanças de jogo são a sério e não a feijões. Foi este espírito reformista que Pombaldo mostrou desde o primeiro minuto e que justifica a confiança que foi conquistando junto de Dom José e que se consolidou nas horas dolorosas da catástrofe de Lisboa. Quando se dá o tremor de terra o rei Dom José escapou à tangente. Por sorte estava em Belém quando se deu o terremoto. Na falta dos outros secretários de Estado Sebastião José compareceu junto ao rei pronto para assumir o comando das operações. Pombal é a prova acabada de que por vezes é preciso atravessar cenários tenebrosos para se revelar a verdadeira identidade de um homem de Estado. Foi a ele que o rei confiou a chefia das operações. Era preciso agir depressa. A sua célebre frase agora há que enterrar os mortos cuidar dos vivos e fechar os portos mais tarde posta na boca de outros pelos seus detratores é uma legenda de toda a sua ação. O marquês agiu como sempre aliás para deixar a sua marca. Um ano depois Pombal recebia também a Secretaria de Estado do Reino. Todas as leis destinadas à reconstrução de Lisboa passaram a ter a sua assinatura. O diploma da reconstrução de Lisboa é uma obra-prima do planeamento urbanístico. As plantas desenhadas para a capital são o triunfo da geometria e da aritmética acabando com as ruelas oblíquas e estreitas características da Lisboa antiga. A Lisboa que renascia das cinzas foi uma das fontes de inspiração para a criação de raiz da cidade de Washington. O presidente americano Jefferson usou o mesmo conceito que Pombal tinha usado para o seu próprio país. Nesta imagem da época Pombal parece tranquilo mas deveria ser só na aparência. Ele estava no meio de um avalanche de críticas que vinham de todos os lados. Mas o que faz a diferença entre personalidades grandiosas e personalidades medianas é geralmente a maior dose de coragem. À volta da reconstrução de Lisboa gerou-se um debate aceso quanto ao rumo a dar abaixo da cidade. Pombal optou pela solução mais difícil. Depois do terremoto Sebastião José poderia ter reconstruído a cidade como este bairro que vemos aqui. Um emaranhado de becos de roelas um autêntico labirinto humano mas não. Era isto que ele queria e com isto iniciar uma enorme transformação em Portugal. Os seus inimigos envijosos diziam que ele tinha a mania das grandezas e vemos que não tinha vemos que isto é de uma beleza absolutamente extraordinária. E tão extraordinária é que 250 anos depois ainda continua a ser uma das mais belas ruas de Portugal e quando digo belas ruas de Portugal não estou a pensar em cosmografias ou em guias turísticos ou em postais para turistas. Estou a pensar nesta rua é de uma extrema beleza. Lisboa é a autêntica imagem da visão de Pombalo que os seus inimigos não conseguiram destruir. É uma espécie de obra simbólica de longa duração que chegou até hoje intacta na sua beleza brilhantismo e utilidade. Olhem à vossa volta é uma das mais bonitas praças que eu conheço da Europa. Está pintada com a cor da época uma arquitetura simples digna imponente uma arquitetura de uma cidade que ele queria uma cidade de comerciantes. Por isso o ter-se chamado logo a esta praça a Praça de Comércio era um nome que era um pouco mal dito em Portugal os portugueses não gostavam de comércio embora dissessem que sim. Era quase pecado fazer comércio e já a Baixa estava completamente restaurada 20 anos depois do terremoto o que também é uma obra fantástica maneira que o Marquês quis acabar com o Chave de Ouro e quando o Rei Dom José I fez 61 anos ele em 1775 inaugurou esta praça e a estátua equestre de Dom José I vejam que ele está com um belo cavalo com o freio e com as rédeas na mão e pisando umas serpentes eu calculo não tenho interpretação escrita que as serpentes seriam as serpentes do atraso e da oposição dos mais ignorantes o ímpeto reformista de Pombal levou a criar a primeira zona de mercado de vinhos do mundo no Douro em 1754 os lavadores do Norte que achavam-se da decadência a que o vinho tinha chegado pelo custo de exploração e porque os taberneiros do Porto adulteravam-lhe a qualidade impunha-se à croa a intervir nasceu assim em 1756 a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro com o objetivo de sustentar a cultura das vinhas zelar pela qualidade da produção promover o comércio nacional e internacional e assegurar a saúde dos vassalos da sua majestade para que este pode ser acusado de tudo menos de miopia intelectual a coroa passou então a ter capacidade de intervir no preço na qualidade e digamos nas receitas do vinho do Porto é evidente que com isso criou uma denominação da origem uma marca comercial que ainda hoje perdura como o nome pelo mundo inteiro a verdade é que com isso também valorizou um produto português e avançou batendo a competição inglesa com um produto que no fundo era tradicionalmente português é evidente que medidas deste tipo medidas deste tipo que mostram que o Marquês tinha não só capacidade intelectual como também uma visão comercial e económica bastante fora do comum não ia agradar a toda a gente e houve muita gente certamente que torceu o nariz outras medidas de incentivo à economia foram tomadas com a mesma determinação era preciso agir depressa foi com a lógica da velocidade que o Marquês de Pombal criou muitas outras companhias para dar novo folga ao país era preciso diminuir a importação de bens de consumo uma verdadeira sangria para as contas nacionais Marquês reanimou a Real Fábrica das Sedas estava longe de ser um teórico economista teórico ele de facto sabia que era necessário bater a competição que existia cá em Lisboa com os mercadores ingleses que metiam aqui os tecidos de Inglaterra e ele sobretudo o que não queria era ver como via todos os dias o ouro a escoar-se para a Inglaterra era isso que ele não queria para isso abriu o Marquês o caminho à produção ao comércio e à produção agrícola à produção industrial ao comércio e à burguesia uma burguesia que ele queria que fosse uma burguesia bem preparada e capaz de se bater no campo do comércio e do campo económico com a burguesia inglesa que aqui tinha de facto uma predominância muito grande é evidente que isso não agradava a uma parte da aristocracia mais indolente habituada a uma vida cheia de vénias é uma vida que naturalmente não se compadecia com a competição que naquela altura já se desenhava a nível internacional é evidente que quem quer implantar isto pisa muitos calos pisa muitos riscos arranja muitas antipatias e por isso é que o Marquês além de ter outros problemas arranjou também problemas com aqueles que não gostavam de fazer muito tudo nele sugeria firmeza coragem e controle nem a passagem dos anos que a todos cobra fatura lhe retirou este aspecto dominador e esta imagem de estadista de marca superior mas ao contrário do que se diz Sebastião José gostava de ouvir quem trabalhava de perto com ele de facto só havia uma coisa daquilo gostava mais do que do trabalho do poder e alcançou mas não sem esforço ao longo de toda a sua vida Pombal fez de tudo para aumentar o seu capital de erudição e a sua influência social como prémio pelos serviços prestados à coroa durante três décadas Sebastião José acumulou títulos de nobreza o Marquês via assim satisfeito a sua necessidade de reconhecimento e de ampliação do seu património familiar neste Palácio de Oeiras um dos mais bonitos solares da nossa arquitetura neoclássica da autoria de Carlos Mardel Pombal consagrou o seu gosto artístico e grande parte da sua fortuna e há uma coisa que se precisa de saber sobre o Marquês ele tinha um enorme sentido de família este homem que cá está em cima homem poderoso no século XVIII e os irmãos um inquisidor o outro guardador do Brasil ele era um homem de família protegia a família família que tinha nascido com ele os irmãos e aqueles que tinham nascido dele os seus filhos era menos severo em casa do que seria a defender os negócios do Estado ou os negócios da coroa mas era aquilo que se chamava no direito humano um bônus para ter famílias um bom pai de família e nisso contrastava com muitos seus contemporâneos que eram libertinos olha bem para eles mandaram em Portugal durante algum tempo bastante tempo infelizmente não tanto que tivessem podido fazer as reformas que queriam fazer a agressividade pombal tinha as suas razões muitos sectores da nobreza continuaram na corte e fora dela a intrigar contra o secretário de Estado a rebeldia antipobelina manifestou-se primeiro de forma subtil os nobres tentaram convencer dois José a demitir simplesmente o poderoso ministro como não conseguiram convenceram-se que só a morte do rei resolveria o problema a nobreza hostila pombal entrou num jogo demasiado perigoso do xadrez político e a sua cegueira foi incapaz de prevenir as consequências 3 de setembro princípio da noite neste mesmo lugar passava em 1758 a carruagem de Dom José I ouviram-se tiros o rei foi ferido no braço e na anca ficou ferido e toda a gente se perguntou quem é que teria cometido o atentado sabia-se que o rei tinha uma ligação à Marquesa Nova de Távora com a qual tinha estado há pouco tempo e naturalmente também se pensava que o atentado teria sido organizado pelos próprios Távoras em ligação que era um pouco ridículo com a companhia de Jesus embora também houvesse outra versão em que o atentado teria sido cometido pelo próprio Marquês de Pombal para ganhar mais força A verdade é que foi como um terramoto um regicídio mas ninguém salvava o rei da acusação de que tinha vivido na intimidade da Marquesa e que naturalmente era digno de castigo num país onde o adultério era indicado com um par de cornos na porta de qualquer vítima desse pecado Foi o que aconteceu foi um terramoto político como vamos ver Durante três meses o passo manteve total silêncio quanto ao atentado mas estava em curso uma investigação para apurar o nome dos implicados Tudo foi feito no maior sigilo até ao dia 9 de dezembro quando os presumíveis autores e cúmplices foram presos quase todos membros da alta nobreza Começou então o chamado processo dos Távoras que ainda hoje suscita as mais incendiadas paixões Mesmo reconhecendo que o processo não é exemplar devido ao regime de exceção que foi aplicado em vários pontos é importante dizer que à luz do tempo seria difícil julgar de outra maneira um crime de lesa majestade O Duque de Aveiro os Marqueses velhos de Távoras os seus filhos e o Conde de Atoguia foram condenados à morte juntamente com outros implicados no atentado Na madrugada 13 de janeiro a sentença foi executada Como se tratavam de figuras da alta nobreza o caso ganhou proporções de escândalo público Na presença de uma grande multidão foram sujeitos aos maiores suprícios Mas claro que depressa se começou a ligar o nome Pombal à brutalidade da pena D. José era visto como um rei que foi influenciado pelo seu cruel secretário do Estado Mas só alguém muito ingênuo é que acredita que Pombal tinha competência para impor uma sentença que não fosse do agrado do rei Há factos e documentos que comprovam que o Marquês não agiu naquela parte em que é mais acusado por simples vingança mesquinha pessoal E um deles um desses documentos é a carta que Nuno Gaspar de Távora irmão do velho Marquês de Távora escreveu do Calabouço ao Marquês É um documento que eu vos passo a ler Oiçam-no com atenção Excelentíssimo Senhor Permita-me Vossa Excelência que deste cárcere da Junqueira onde me encontro preso eu me dirijo à Vossa Excelência para lhe agradecer do fundo da alma tudo quando sei que Vossa Excelência tem feito em favor da nossa desgraçada família Consta-me que Vossa Excelência se tem empenhado muito junto de El Rey para aminorar as nossas amarguras obter a nossa liberdade e a nossa reabilitação Sei que nada tem conseguido porque El Rey tem sido inflexível Outro dado que vem confirmar aquilo que dissemos a respeito da carta é o facto de Dona Francisca de Lorena sobrinha do velho Marquês se ter casado com um dos filhos do Marquês de Pombal por acaso até o sexto filho do Marquês de Pombal o que ela disse o que a Nora disse acerca do sogro nunca poderemos vir a saber mas há uma coisa que nós sabemos de certeza são os factos que levaram a alta nobreza a não gostar do Marquês de Pombal da isso sabemos nós muitíssimo bem A nobreza gostava tão pouco do Marquês porque ele veio impedir que os interesses instalados fossem contra o engrandecimento do Estado uma guerra contra o racismo e a indiferença reinantes com Pombal o sangue deixou de ser a única forma de exceção social os títulos de nobreza mais do que herdados eram merecidos à custa do ânimo e sacrifício individual a sua luta contra o status quo e os poderosos causou fortes indigestões à fina flor de linhagem e herança sonante Portugal vivia todos os dias a cultura do desleixo da falta de exigência e responsabilidade do excesso de direitos e déficit de deveres da ausência de irregia Sebastião José recusou esse Portugal acomodado aborgosado preguiçoso sentado nos seus direitos esquecido dos seus deveres claro que para os nobres de dentro afiado o Marquês depressa foi visto como uma presa possível e como um governante de ideias incendiárias e foi visto também como o grande manipulador do rei D. José de tal maneira que se contava na época um trocadilho em jeitendota que dizia o Marquês no trono e o rei no torno uma clara alusão ao gosto de D. José pelos trabalhos de mercenaria mas esta é uma falsa ideia D. José estava longe de ser o monarca fraco Pombal aliás apresentou-se sempre como um mero executante da política regia um executante inteligente e hábil mas um executante do disputismo iluminado que o rei encabeçava Pombal transformou-se num labirinto de interpretações possíveis todas elas apaixonadas mas muitas completamente falsas E a memória vindora do Marquês deve-se muito ao facto de ele ter efetuado uma ambiciosa reforma do ensino em Portugal A exigência era novamente a palavra a ter em conta A lógica do Marquês era esta Ensino fácil Vida difícil Ensino difícil Vida fácil O Marquês recusava a ideia de que os governos se limitassem a fazer as reformas possíveis Para ele tinham de fazer as impossíveis Depois de ter refeito Lisboa Pombal refez a Universidade de Coimbra Foi com este espírito determinado que em 1772 o poderoso ministro sujeitou esta universidade a uma enorme reforma pedagógica O Marquês introduziu-se o estudo das ciências exatas e da natureza Criou por exemplo o laboratório de química numa altura em que a disciplina se começava a constituir na Europa Foi um visionário Pombal Novas correntes de pensamento no campo jurídico passaram a ser ensinadas numa mudança radical do ensino que o país devia agradecer Em casos como este Sebastião José não era exclusivamente um político era um arquiteto que idealizava e que executava a mudança Mas Pombal fez muito mais do que isto Criou por exemplo as primeiras escolas laicas do país para fazer frente ao vazio pedagógico que a expulsão dos jesuítas provocar em Portugal Uma medida que dura até hoje Outro exemplo reformista foi a criação do Colégio dos Nobres com o objetivo de acabar com a ignorância da nobreza Este projeto acabou por falhar porque os rebentos das velhas e das novas famílias não queriam na realidade estudar E Pombal preocupou-se também em criar a aula de comércio para formar quadros técnicos novidade que no século XIX será esquecida Em mais este aspecto o Marquês estava quase que tenho vergonha em dizê-lo muito mais à frente do Portugal de hoje Há um outro lado de que é preciso falar o lado internacional do Marquês Ele aproveitou o que tinha de bom a política dos jesuítas e transformou os índios em vassalos de modo a proteger o Império Português no Brasil muito cobiçado por Inglaterra França Holanda e Espanha Com o Império espalhado por três continentes governando um país com menos de dois milhões de habitantes Sebastião José não tinha a mínima hipótese de conseguir fazer o que queria fazer no Brasil portanto recorreu ao método mais simples impôs o conhecimento português e incentivou a população portuguesa a fazer casamentos mistos isto é com os nativos ou com as nativas isso permitiu que o Brasil se estruturasse e que 75 anos depois da sua morte conseguisse dar o grito e piranga e conquistar a liberdade é difícil encontrar um só homem que numa só vida tivesse feito tanto a política dos índios terminava assim com o controle dos jesuítas da mão de obra índia a criação da companhia geral do Grão Pará e Maranhão aguçou o conflito a companhia de Jesus era acusada de incentivar a revolta das aldeias índias do norte e do sul do Brasil com o objetivo de criar um vasto poder oposto às coroas de Espanha e Portugal como veio a acontecer no Paraguai o decreto de expulsão dos jesuítas acusava-os de uma cabala internacional destinada a minar o poder da coroa e a usurpar o território do Brasil que se não fosse e cito pronta e eficazmente atalhado se faria dentro do espaço de menos de 10 anos inacessível e insuperável a todas as forças da Europa unidas a campanha anti-jesuítica de Pombal começou a dar frutos na Europa e o obstinado estadista conseguiu o que queria em 1773 depois de uma luta paciente a companhia de Jesus foi extinta nos estados pontifícios a capela que vendes atrás de mim foi mandada a construir para o Marquês e foi mandada a construir para que ele rezasse ele e a família é que o Marquês ao contrário do que se pensa dava-se bem com a igreja com alguns elementos da igreja que muito o ajudaram no século das luzes na instrução de Portugal mas a verdade é que uma coisa ele não queria era que o poder temporal da igreja fosse superior ao poder temporal do Estado e da Coroa isso ele não queria e eu confesso até o compreendo Sebastião José desde cedo que se assumiu como o adversário da Inquisição percebeu que o rigor da Inquisição roubava ao país algumas das suas maiores inteligências médicos como Ribeiro Sanches cientistas banqueiros mercadores ou artistas viviam livremente em França Inglaterra e na Holanda ou até na Rússia onde criticavam a intolerância que se fazia sentir no país Pombal percebeu que era aberrante a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos em 1774 saia então uma lei que subordinava a Inquisição ao poder régio e sem mais dependência de Roma Pombal mandou queimar a lista dos cristãos novos e eliminar as provas de pureza de sangue que determinava que não se podia ter ascendentes judeus melhor do que esta medida só mesmo o facto de Pombal ter abolido em território português a escravatura a ação política de Pombal demonstra-nos que ele nunca quis considerar a fatalidade portuguesa de ser periférico achava que como eu acho também que a periferia reside na mente das pessoas onde havia gente portanto competente para ensinar desenvolveu as atividades económicas e certamente o que ele pensava era pôr-nos ao lado das nações mais civilizadas da Europa fez todo o possível para o fazer não só politicamente como educativamente como também do ponto de vista económico foi isso que ele fez é a única forma de sairmos da periferia é sermos iguais aos outros e se possível até melhores que os outros em meados de 1770 ainda faltava a Pombal seis anos e meio de governo mas à medida que Dom José I envelhecia todos se começavam a interrogar sobre a queda iminente do homem que durante um quarto do século tinha sido a imagem política do poder quando o rei aduiceu as intrigas acentuaram-se ainda mais muitos diziam que o marquês de Pombal estava obstinadamente agarrado ao poder na esperança de manter o seu alto cargo com Dona Maria I que sucederia a Dom José é mentira Pombal tentou libertar-se da tutela do poder chegou mesmo a pedir a Dom José I a exoneração do governo é preciso fazer justiça o grande estadista temia que houvesse uma fase de vazio de poder e que isso trouxesse grandes complicações para o seu país e para as relações internacionais a 23 de fevereiro de 1777 com 62 anos de idade morre o rei Dom José I morre depois de cerca de 27 anos de reinado morre e tinha uma noção perfeita de que muito daquilo de que o marquês era acusado também tinha sido da sua culpa e não é por acaso que ele diz à sua filha Dona Maria I para tomar conta para cuidar dos criados dos criados que o tinham sempre servido com amor e fidelidade mas o marquês ficou sozinho o seu peso político diminuiu e num país pequeno como este um homem grande tem sempre grandes problemas o problema da inveja e por isso será submetido a uma vingança que certamente não mereceu e que a mim pessoalmente me indigna com a morte do rei estava prestes a estalar o clima de vingança os amigos do velho ministro passaram a ser tratados como gente abjeta e indigna de comiseração houve também quem renegasse a quem tinha fielmente servido não era um espetáculo novo nem será o último da história quando um grande estadista perde o poder as pessoas querem logo colar-se ao sucessor a natureza romana tem destas mesquinhezes os acontecimentos que se seguiram foram alucinantes Sebastião José de Carvalho e Melo pediu a exoneração e foi para Pombal passar os últimos tempos de vida mas não se livrou de uma campanha difamatória e da acusação de ter delapidado os dinheiros públicos a partir daí a sua única obsessão foi defender a honra em sua própria defesa deixou vários escritos para a posteridade um deles diz de forma brilhante o seguinte a ambição a vaidade e todos os mais vícios porque aspiram a constituir-me réu são as palmas do meu triunfo o fundar de uma cidade bastecê-la de defesa de fábricas de aulas de um nervoso e importante comércio o evitar atentados destruir fanatismos enriquecer o erário de tantas somas de ouro a disciplina de uma tropa regular enfim cortar os troncos viciosos para o bom regime da república não se pode fazer sem que pareça a violência mas o que refletirem prudentemente chegarão a conhecer quanto foi acerto quanto os outros dominam da tirania este impressionante texto triste texto não passa de um verdadeiro programa de governo é isto que ele na realidade está a ver a sentença é mosquinha e não abona em favor da grandeza da alma de dona Maria de primeira diz a sentença foi vencido que o dito marquês era rão e merecedor de exemplares castigos ao que porém não mandei proceder atendendo às graves molestias e de crepiteza que se acha lembrando-me mais da clemência do que da justiça e também porque o mesmo marquês me pediu perdão detestando o temorário excesso que cometera isto é pura mentira de dona Maria pelo que sou servida perdoar-lhe as penas corporais que lhe deviam ser impostas ordenando-lhe se conserve fora da corte na distância de cinco léguas Pombal não chegaria a viver um ano depois deste episódio dona Maria tinha-lhe desfechado o golpe de morte na sua honra de homem de estado e assim no dia oito de maio pelas seis horas da tarde de mil setecentos e oitenta e dois Sebastião José entregou a alma ao criador ele que abriram novos horizontes a Portugal que poderia pela sua ação ter modernizado o país que teve a coragem de enfrentar grupos sociais poderosos que foi por a ação desses grupos que acabou por ser perseguido e deixado morrer na solidão este homem deixou uma memória nunca mais pode ser esquecida na memória dos portugueses e na história de Portugal Pombal teve o triste fim de outras figuras da história mundial demasiado grandes para o seu tempo e cuja verdadeira importância apenas se reconhece depois da morte nenhum estadista português fez tanto pelo país como Pombal e nenhum outro sofreu como ele as perseguições e injúrias a baixa vingança que a vida reserva aos que mexem com os poderosos e fazem um corte radical com o passado a marca de Pombal ficou como uma espécie de coluna vertebral do país o marquês existirá enquanto a sua obra permanecer as coisas morrem com as gerações morrem mesmo e só as grandes obras ficam o gênio de Pombal modelou um país novo entre 1750 e 1777 ele é o precursor do Portugal moderno porque quis fazer um Portugal mais preparado mentalmente e do ponto de vista científico em meados do século XX construiu-se a estátua do marquês de Pombal no local mais nobre de Lisboa para não nos esquecermos do seu legado ele rompeu com um quadro de conformismo era um visionário viu o que todos viram mas agiu como ninguém ousou agir a história do marquês confronta os homens banais com a sua própria pequenez ele sabia melhor do que ninguém que um país não se desenvolve se não houver estímulos ao trabalho e ao saber e se não houver também reforma das mentalidades foi um modernizador conseguiu acabar com o ciclo do fatalismo conformista e a sua obra ainda hoje o reflete a verdade é que mesmo que os seus inimigos queiram nunca conseguirão apagar o símbolo da sua visão de homem de estado porque as pedras de Lisboa nunca o deixarão ele é o maior português de todos o é o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostava também de sugerir do defensor do Marquês de Pombal, do professor Raul Miguel Rosado Fernandes, umas curiosíssimas memórias de um rústico erudito, recentemente editadas pelas edições Cotovia. Amanhã voltarei para falar de Vasco da Gama, outro grande português.